Nós temos demonstrado a fé do PISA que está horrível, está piorando cada vez mais. O PT dobrou os recursos com a educação e a qualidade caiu. Não se forma, em grande parte, ou em parte considerável, bons profissionais, universidades, formam-se militantes. Eu falo que dinheiro público não é para fazer filme com a Bruna Sufistinha, de que eu quero censurar. Eu não quero censurar nada, pô. Faz da Bruna Sufistinha, do Jesse Valadão, dele fazer ressuscite, seja lá o que for. Agora, com dinheiro público, não. O governo mudou. É um governo conservador, que respeita a família, que não quer sacanagem em sala de aula, que respeita as religiões, que tem consciência que o Estado é laico. Mas eu sou cristão e ponto final. E mudou. E eu quero o bem do Brasil. Estamos fazendo um bom trabalho junto ao Parlamento Brasileiro. O que nós queremos? Que o Brasil vá para frente, pô. E como é que vai para frente? Usando aqui as pessoas de bem no Brasil, não só para compor nosso ministério, nossa prefeitura, nossas governadorias, tá certo? Mas pessoas que investam. Tem inteligência nessa obra aqui do lado, aqui da plataforma aqui. Inteligência, falei lá dentro, da menina afrodescendente, né? Que está na Inglaterra, ultimando ali a peneira, né? De grafeno, que vai desanalisar a água do mar. Já imaginou que maravilha? Uma água de poço artesano, que essa loba vai deixar de ser. Quantas vão pagar por essa tecnologia? Falam tanto em igualar todo mundo. Eles querem igualar por baixo, na verdade. Mas uma pessoa como essa tem que ser trazida para o nosso meio, como estamos buscando contato, para que nós possamos investir nela. Queremos o nosso Vale do Silício, que seria o Vale do Grafeno, o Vale do Nióbio, né? Em algum lugar do Brasil, para que a gente possa juntar os polos de desenvolvimento que nós temos, não só. Desenvolver o Brasil. Quando acabar o nosso comódice, a gente vai viver do quê? De capim? Só vai ter capim para a gente comer. Deixa acabar aí o nosso minério. Exaurir a nossa terra. E alguns querem vender terra para estrangeiros ainda, né? Vamos abrir mão da nossa segurança alimentar. A gente vai viver do quê? De capim? Todo mundo igual. Já que falam tanto aqui, a folha que falei palavrão. Deixa eu falar de novo. Viver todo mundo igual na merda. É isso que queremos? É isso que grande parte da imprensa quer? O papel da imprensa é excepcional. Vai continuar vendendo manchete onde 80% do nacional, 102 parênteses. Tem vergonha na cara. Família Marinho aí, os filhos lá na imprensa. Lá na imprensa. Me fala que é particular, que não é não, que é concessão pública. É comum a gente, quando está do lado ali e alguém vai embora, botar alguém do circo de amizados que estão ali no seu gabinete. Agora bota na minha conta 102, como se fosse o maior nepotista do mundo. Não botaram a minha esposa, por quê? Bota a minha esposa, trabalhou na câmara comigo. Porra, bota lá, porra. Agora tem empregada comigo, quando estava namorando. Quando casei, alguns meses depois foi embora. Lá atrás deram porrada em mim. Bota agora de novo. Ô filho de político, agora tudo é vagabundo, sem vergonha e não presta. Se o filho de vocês, não vocês que estão aqui, né? Se o filho de editor, dona de imprensa e não presta, tire ele do negócio de vocês, pô. Deixa de ficar no teu lado te assessorando. Agora cada pai, agora é obrigado. O pai que planta, por exemplo, aqui, manga. O filho dele vai aprender o quê? Mexer com manga. Ele tem que sair dali e plantar abacaxi, porque não pode, porque é nepotismo. Larga de idiotice, pô. Larga de frescura nessa questão. E o parlamentar que, porventura, bota parente ali, para ter outra vantagem que não seja o bem do serviço, esse cara vai ter que ser alijado. Não estou defendendo o filho do nepotismo, não. Fique tranquilo, tá ok? Se Deus quiser, meu filho está indo para os Estados Unidos agora, o 03. Não é fritador de hambúrguer apenas, né? Ele também entrega a pizza, pode escrever, entrega a pizza. E fala inglês, fala espanhol. Policial federal concursado e advogado passou na UAB. Teve agora nos Emirados Árabes. Ele inclusive falou lá com os sheiks sobre compra de KC390. Já tem imbecil falando aqui. Ele não é diplomata. Qualquer um de vocês que for para o exterior, vocês podem vender o bom nome do Brasil. Falar da manga de petrolina. Apesar de você nunca ter pego uma enxada e plantado nada. Nós temos que vender o bom nome do Brasil e ir fora. Não ficar com essa mesquinharia. Alguém acha que eu ia indicar, meu filho? Para uma embaixada tão importante que os Estados Unidos. Para pagar vexame. E mais ainda, o embaixador é um cartão de visita. Ele é amigo da família Trump. Querem melhor do que isso? Imaginem se o Macri tivesse um filho embaixador no Brasil e quisesse falar comigo. Eu ia falar o quê? Semana que vem eu te atendo? Vem para cá imediatamente. É o filho do presidente Macri. Filho do marido do Paraguai. Do Pineira, da Argentina, do Chile. Ou seja, quem for. Vamos parar com essa história, essa bobeira. A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou a porra. Ganhou a porra. Vamos entender isso. Vamos trabalhar junto pelo Brasil. O trabalho de vocês é excelente. Desde que seja bem feito. É muito importante para o futuro do Brasil. Posso ir embora? Presidente, o senhor acha que o seu filho vai conseguir dizer não ao governo dos Estados Unidos, sendo, como o senhor acabou de dizer, amigo do presidente Trump, da família Trump? Pior se fosse os filhos de petistas que diziam sim para Cuba e para Venezuela o tempo todo. Está ok? Obrigado.